Você parece um porco comendo, sabia? Desculpa, é que eu tava quase desmaiando de fome. Dá pra dar uma pausa? Deixa eu cuidar desse seu machucado aí, senão você vai imundiçar a minha mesa sarinha. Ai! O que que é que tá gritando? Tá gritando por quê? Não foi macho pra apanhar? Agora aguenta, vem pra cá. Anda, deixa de palhaçada e vem pra cá. Isso! Tá pronto pra outra surra. Ô, Ellen. Você tá sendo tão boa comigo. Ó, eu ainda vou te recompensar por isso, viu? Vou te pagar em dobro. Só se for daqui a mil vidas, né? Nada, vai ser nessa vida mesmo. Eu ainda vou ser grande, Ellen. Vou ser tipo esses caras que saem em capa de revista e tudo, você vai ver. Você vai ser a manchete da página policial, isso sim. Foguinho, sabe o que eu não entendo? Como é que você conseguiu errar em tudo? Rigorosamente tudo na sua vida? Até a Kika, que era a única pessoa capaz de gostar de uma derrota, feito você, você conseguiu perder? Eu não amo a Kika. Eu amo você. Olha, eu preparei um farnelzinho pra você. Vou trazer a Kika pra você não cair morto de fome perto da minha casa. Ellen, você lembra do nosso primeiro beijo? Olha, eu tinha 12 anos e eu era uma retardada. Nada, você gostava de mim. Eu tenho certeza que a gente era... Para de andar atrás de mim. Não veio comer? Volta pra comer. E eu gostava. Só que as pessoas evoluem. Entendeu, Foguinho? Eu evoluí. Agora você, olha só. Olha bem pra você. Você parece que só evoluiu. Aposto que se eu tivesse carro, roupa bacana e morasse numa mansão, você não ia me ver desse jeito. Se você tivesse carro, roupa bacana e morasse numa mansão, você não seria o Foguinho. Ellen, antigamente você se ligava mais no conteúdo. Que conteúdo? No conteúdo espiritual do amor. Ai, eu ainda sou obrigada a ouvir uma coisa dessa. Olha aqui, ó. Tá pronta a tua marmitinha? Pega aí, toma teu rumo, boa sorte na sua vida e dá o fora. Ellen, não faz isso comigo não. Deixa eu dormir aqui! Dormir aqui? Por favor! É claro que você não vai dormir aqui! Não, não, ele tá maluco! Deixa eu dormir aqui! É o último pedido do condenado! Por favor! Ellen, por favor! Ellen, você lembra que você adorava que eu recitasse as Capitais do Brasil? Então, deixa eu recitar as Capitais do Brasil pra você dormir e as que eu lembrar, Ellen, por favor, em nome dos velhos tempos. Tá bom. Tá bom, ó. Vou fazer a minha boa ação do ano, tá? Vou deixar você dormir aqui. Na área de serviço, tá bom? Tem uma pilha de jornal, pega, estica no chão da cozinha. Tô falando pra você, olha pra mim, olha pra mim, tá pra jantazão? Que quando eu acordar, eu não quero ver sombra da tua raça. Tá bom, obrigado, Ellen. Obrigado, viu, minha neguinha? Ô, neguinha. Obrigado. Não precisa beijar, não. Sai, sai, você pode procurar, não? Obrigado, você é minha neguinha, você sabe que você é minha neguinha, né, Ellen? Ô, neguinha! Ô, neguinha, bonequinha! Ela é a minha neguinha! Ela é a minha neguinha! A porra, Capoguinho! E pole! Perto! Perto! Perto!